Olha só amor, boa tarde pra vocês, Isabel e Benito, boa tarde a todos, bom friozinho pra todo mundo. Esse casaco aqui já é de Campos de Jordão, bebê, já usei lá, para de palhaçada. Agora, as comidinhas quentes aqui vão fazer um grande sucesso. Nesse momento nós estamos aqui na Praça da Liberdade, que fica bem no centro histórico aqui de Petrópolis. Agora, a temperatura aqui tá na casa dos 17 graus. Quando a gente chegou aqui, por volta de 7 horas da manhã, os termômetros estavam batendo 7 graus. E olha que os moradores afirmaram que a madrugada foi contínua, 5 graus direto e ninguém aguentava. Eu vou mostrar pra você um dos pontos turísticos aqui, olha só, Isabel. Milton Rocha mostra pra você agora ali, ó, o relógio das flores, que fica aqui no centro de Petrópolis. Com certeza, você que adora viajar, você conhece. E a gente vai fazer essa volta aqui comigo, Milton Rocha. Vem comigo, Miltinho, pra mostrar pra Isabel e Benito que a gente tá curtindo esse friozinho. Porque, ó, eu venho com você aqui mostrando que tem bastante gente na praça, aproveitando o solzinho. E eu vou lá pra aquele finalzinho ali, ó, pra mostrar pra você que ali é a Catedral de São Pedro de Alcântara. O pessoal da Bahia que eu encontrei aqui, que saiu de lá com 28 graus, encontrou aqui na madrugada 5 graus de temperatura. Agora, ali na sua direita, Miltinho, vê se dá pra mostrar. Tem um senhor ali, vamos fazer com a imagem aberta, ó. Todo mundo de casaco, ele meteu um micro short, tá curtindo um calor ali. Por que isso, Isabel? A gente só vê aqui em Petrópolis. Agora, turbinada, você viria pra cá pra passar uma tarde com a gente, do jeito que tá agora, algo em torno de 14 graus, com a expectativa de que essa também poderá ser a noite mais fria da região serrana? Aqui foram 5 graus, em Nova Friburgo, 1 grau, olha só, hein, tá preparada pra isso, bebê? Vou te dar bem... Vem comigo, com o tio Miltinho. Vou falar pra você, com o tio Miltinho, ó, ó, eu não tô preparada pra isso, não. Eu não, eu, vocês tão felizes, que aí, aí no inverno a gente fica mais chique, aí que saudade do inverno. Capaz! Aí eu fico mais elegante no inverno, elegante eu fico de meia e chinelo, eu não tenho elegância nenhuma no inverno. Tô, senhora. Você tá elegantérrimo, eu não sei se você tá perto do museu, segura aí que eu quero bater mais bola contigo.